Gente, eu queria que vocês falassem alguma coisa um para o outro. Sempre que a gente traz um casal aqui, a gente tem um momento choradeira, né? Ai, meu Deus. Que é quando uma pessoa se declara para a outra, fala o que é importante. Mas ela já se declarou tanto. Se ela for melhor que isso aí, a gente vai cair. Eu quero ver o Laje chorando. Minhas fotos. Não, foi muito bonito os fotos. Então, eu queria que vocês fizessem uma declaração um para o outro. Porque nós conhecemos vocês, a gente sabe do amor de vocês. Acho que muita gente que está assistindo também já tem uma ideia, né? Por conta do desafio que vocês passaram juntos e isso só fortaleceu a relação. Então, faz aquele corte bonito, assim, para a gente poder mandar para vocês. Olha esse Reels aqui, que lindo. Você começa? Não, você é amor. Eu já me declarei demais hoje. É o nosso dia a dia, né? Eu acho que o nosso casamento ali, ele é fortalecido a cada dia. E a lesão não mudou em nada. Realmente, tudo que eu me propus, a pessoa que você era, você continua sendo. Você continua sendo essa menina meiga de coração ingênua às vezes até, né? E que quer ajudar o mundo, né? Que quer ajudar a todos. E eu acho que a lesão, ela só te ajuda, né? Não era óbvio que não era do jeito que a gente queria. Mas eu não mudaria em nada o que é a nossa vida. Apesar de tudo, você continua maravilhosa. Lindo. Na verdade, o que eu queria dizer é que você é uma pessoa que me apoia, que me ama. Uma pessoa que me faz ser a minha melhor versão. E isso, pra mim, sempre foi o mais importante na vida. Eu te agradeço muito por isso. Por nós sermos um time perfeito juntos. Tudo que eu tenho de meiga, de às vezes não saber falar não, você tem de se impor. E de colocar os nossos limites. E por isso a gente alcança muitas coisas especiais. Queria te agradecer de todo o meu coração. Te falar que eu vou sempre te apoiar, sempre estar aqui. E que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. E vamos ter um futuro muito emocionante e construtivo juntos. Bonitinhos. Bonitinhos. E o que mais a gente pode deixar nas redes sociais, né amor? Sim, se eu quiser deixar uma mensagem final, gente, pra quem tá assistindo, fique à vontade. Também todos os canais de contato, site, o que já tem aí, por favor. Façam o merchan de vocês. Primeiro, queria agradecer a todo mundo por esse tempinho que vocês estão aqui nos assistindo. Que vocês estão aqui com a gente. Obrigada de coração. Se a gente tá aqui hoje, né? É pra mostrar que as coisas são possíveis. Que vocês podem adaptar aos sonhos. É viver felizes. Que a felicidade realmente é uma escolha. E que ela tá dentro da gente. Minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram. É Raquel Zendron. Depois a gente vai deixar anotadinho, né? Vai, vai estar escrito aqui. E lá eu mostro os momentos de superação. Eu falo muito da minha vida, de como a gente leva as coisas de um jeito leve, de um jeito engraçado. De como a gente consegue deixar a vida mais leve, mais feliz. De ver os momentos de adversidade como possibilidade de crescimento. Como oportunidades pra nós sermos pessoas melhores. Porque a vida é sobre isso mesmo. É sobre crescer e sobre amadurecer. E ser uma pessoa cada vez melhor. Tem TikTok também. Tem TikTok e Raquel Zendron também. Lá eu falo muito sobre lesão. Tudo é Raquel Zendron. Tudo é Raquel Zendron, gente. Tudo é Raquel Zendron. É muito mais fácil. Exatamente. Não temos OnlyFans ainda. O Lages, ele vai fazer. Mas não. Tirar as fotinhas do pezinho, não dá nada, né? Vai aqui, né, cara? É, no pé, mano. Tô brincando, gente. Não, isso aí tá. Estamos fora, para sempre. Isso aí nem procurem. É isso aí, Raquel. Bota limites nesse ônibus. Não, pelo amor de Deus, não dá, né? Mas brincadeiras à parte, é isso. E a gente espera vocês com a gente. Deem feedbacks lá, por favor. Comentem e falem o que vocês querem saber. Como eu posso ajudar, que é essa a minha missão. E eu agradeço por vocês poderem me ajudar. Cumprir o meu papel de vida, que é ajudar as pessoas. Muito bom. Quer deixar alguma tua? A minha missão... Não, eu não tenho rede social, porque a gente já tem, mas não é profissional. Não tenho TikTok. Me fãs, depende, né? Vamos conversar mais depois sobre isso. Mas a minha missão hoje é apoiar a minha esposa, né? Eu acho que... E como vocês fazem aqui, né? O casamento é uma sociedade, né? Então não adianta... Um está muito bem, o outro está mal. Nós somos um time, como ela mesma disse. Nós somos sócios, nós somos parceiros, né? E... E é isso. Minha missão, então, é ajudá-la. A ajudar pessoas. Perfeito. Se eu tivesse que dar uma dica para vocês, é... Acompanhe a Raquel, porque se tem uma pessoa na rede social que pode falar com propriedade sobre ser feliz, de fato, a partir das coisas que você tem na vida, de fato, é Raquel. E eu vi isso todas as vezes que eu encontrei a Raquel, que é uma pessoa que realmente é muito para cima, é muito leve, está sempre com um sorriso no rosto, que é para jogar na nossa cara, que a gente tem que agradecer pelas coisas boas que a gente tem e agradecer pelas adversidades também, porque certamente elas vão fazer com que a gente cresça. Então, obrigada por estarem aqui contando a história de vocês, mostrando para o pessoal a história linda que vocês têm, que realmente de parceria e de amor e de superação. Bom, e quem está assistindo aqui, só vai seguir a Raquel, se for gente boa, tá? Ah, tá, porque pelo amor de Deus! Eu só vou lá para falar besteira? Não, gente, não faça essa vergonha para a gente, pelo amor de Deus. Não, gente, não faça essa vergonha para a gente, pelo amor de Deus.